E aí pessoal, aqui é a Mi. E sejam todos bem-vindos de volta a mais um episódio de A Branca de Neve aqui no The Sims 4. E vejam só, a Branca está quase terminando a sua lição de casa. E pelo visto, nem todos os anões vieram fazer os temas como nós pedimos, né? Eles estão se saindo muito desobedientes. Que complicado! E vejam só, o Zangado adquiriu a habilidade de criatividade. E o mestre está fazendo a lição de casa com as pontas dos dedos, gente! Minha Nossa Senhora! Cada bug por aqui! Prontinho! A Branca terminou a lição, vamos colocar aqui para guardar e não ter problema de perder o livro, né? O mestre também já terminou a sua lição e ele está conversando com a Branca de Neve porque ele quer testá-la, gente. Ele está pedindo para que a Branca utilize o telescópio hoje para verificar, então, a segurança do perímetro e ver se ela vai se dar bem nessas atividades. Vamos colocar, então, a Branca para observar o céu. Olhem só, gente! A Branca está utilizando o telescópio direitinho. Mas, opa! Peraí! O que é que ela está vendo? Tem uma atividade suspeita aqui fora, gente! Tem um homem se aproximando! Ele está deixando uma coisa na porta da nossa casa! O que será? Vamos lá ver? Não, não vai, Branca! Não, mas ela está curiosa! Não, Branca! Mas pode ser perigoso! Ai, meu Deus! Onde é que estão todos os anões neste momento? Gente, a Branca não aguentou de curiosidade! E ela decidiu vir aqui fora e ver o que era isso! Ai, será que ela vai comer? Por favor, Branca, não coma! Ela está sendo muito esperta, gente! Ela decidiu jogar todo o bolo fora! Porque o que é que poderia ter nele? Algum tipo de veneno? Como assim? A Mila está dizendo que conheceu uma pessoa online e marcaram um encontro no festival romântico. E estava perguntando se ela poderia ir ou se ela seria completamente louca ao fazer isso. Olha, não sei a Mila, mas para a Branca seria algo extremamente louco de se fazer. Afinal, ela não pode correr o risco de sair de casa, a não ser que ela queira ser pega pela rainha má. Meu Deus, gente! Que bolo é esse? Se a Branca jogou tudo fora! Será que vai acontecer alguma coisa com os anões? Será que foi um bolo feito pela Branca para eles? E vocês adivinham onde é que está o Soneca? Ha, ha, ha! É claro que dormindo, né, gente? Afinal, ele não paga imposto para relaxar um pouquinho. E vamos ver o que o pessoal quer fazer? A maioria está com fome pelo que eu pude observar. E o mestre, ele quer jogar três partidas de xadrez e ler com um adulto por duas horas. Que legal! O Soneca, ele quer desenhar duas figuras estando inspirado. O Zangado quer brincar em um trepa-trepa estando brincalhão. Olha, podemos aproveitar, porque agora ele está brincalhão. Resta saber onde é que está escondido o trepa-trepa. Ah, ha! Achamos, gente. Vamos colocar aqui brincar. O Atim quer atingir o nível 5 na habilidade social. Então vamos colocar aqui para rir de adultos, para perguntar sobre o dia, para conversar sobre a escola, para fazer uma imitação e contar uma piada nojenta. Tudo para a gente poder evoluir nessa habilidade. E ele também quer fazer uma amizade eterna. Bem que nós poderíamos tentar fazer com a Branca, né? O Feliz, gente, ele quer fazer uma amizade, mas, pelo visto, ele está aqui entocado, jogando The Sims. O Dengoso também quer desenhar duas figuras estando inspirado. Então vamos procurar pelo computador que nós temos aqui no subsolo. Vamos ver aqui. E vamos colocar aqui para procurar por arte. Será que ele fica inspirado fazendo isso? E o Dunga, gente, também quer aproveitar o trepa-trepa. Será que ele consegue brincar com o irmão dele? Vamos procurar aqui onde é que está o trepa-trepa. Como anoitece rápido nessa floresta encantada, gente. Eu acho que já está na hora da Branca de Neve fazer o jantar dos anões. Ah, não! Já tem anão fazendo arte de novo. E é o Zangado. Vamos colocar aqui para disciplinar. E vamos, então, gritar com o Zangado. E depois vamos fazer um macarrão com queijo para todos esses anões famintos. Enquanto isso, será que o Zangado pode nos ajudar com a louça, gente? Vamos colocar aqui para limpar, para arrumar toda a mesa de jantar. E será que nós temos mais alguma coisa para fazer por aqui? Porque eu vi que a Branca estava chateada e estava reclamando de ambiente sujo. Como eu falei para vocês, vai ser bem difícil da gente deixar essa casa arrumada, né? Olhem só, a Branca já está conversando aqui com o Soneca. Vamos aproveitar enquanto a gente faz comida para fazer piada sobre Meleca. E eu acho que ele está implorando por brinquedos novos, gente. Ele estava tentando fazer aquela carinha, sabe? Meio estilo gato de botas, com aqueles olhões arregalados, bem pedindo alguma coisa para ela. Vamos fazer o quê? Vamos colocar aqui para conhecer. Vamos nos entusiasmar com álbuns novos, já que todos eles são bem musicais. E vamos ver aqui onde ele está. Este aqui é o Soneca. Vamos colocar o Soneca também para praticar, porque eu quero que todos os anões e a própria Branca de Neve saibam tocar muito bem o piano. Gente, depois da comida que a Branca fez, todos ficaram morrendo de sono e foram dormir. E vejam só a sujeira que a Branca vai ter que limpar. Coitadinha! E nós ainda não conseguimos reajustar este quarto para colocar uma cama extra para ela, porque os anões ainda não confiam completamente na Branca de Neve. Então, gente, ela será obrigada a tirar um cochilo no banco do jardim. Pobrezinha da Branca, como ela sofre! Ah, está me dando sono também, gente! Boa noite, Branca de Neve e sete anões! O quê? Eu não acredito! O Soneca, que é um dorminhoco, acordou. Ah, ele está muito desconfortável, precisando urgentemente ir ao banheiro. E, pelo visto, ele não jantou, gente! E, gente, lembrando que se vocês gostam dessa série, se vocês querem que ela continue, deixem muito like no vídeo, compartilhem, se inscrevam aqui no canal, caso não estejam inscritos, ativem as notificações de vídeo clicando no sininho e nos sigam em todas as redes sociais. Os links estão na descrição, junto com o link da playlist, para caso vocês tenham perdido algum dos episódios. E para mostrar serviço para os anõezinhos, a Branca acordou super cedo, gente! E vejam só, gente! Lá veio ela limpar mais bagunças deixadas pelos anões. E eu já estou pensando, inclusive, em trocar o traço da Branca por alguma coisa relacionada à limpeza, para ver se ela tem aqueles surtos de limpeza, como a Úrsula tem lá no desafio das quatro irmãs. Oh, minha nossa! Eu não acredito! Vamos jogar fora e vamos limpar aqui também! Esses anões estão precisando ser severamente disciplinados! E vocês sabem o que mais o mestre exigiu da Branca? Que ela também praticasse a sua habilidade de carpintaria. Afinal, eles vivem fazendo móveis de madeira para o uso próprio e para a venda também, como uma forma de renda. Será que a Branca vai se sair bem nessa? E lá vem o mestre de novo, observar o céu e as redondezas. O seu trabalho nunca termina, gente! Meu Deus, gente! Enquanto isso, o Dunga veio fazer um experimento científico. E eu estou com medo, porque ele é muito atrapalhado. Será que ele vai colocar fogo na casa? Ai, esperamos que não. E vejam só, a Branca terminou de fazer o seu bloco de facas. Vamos ver como é que ele ficou? Vamos dar uma olhada aqui no inventário? Gente, eu não acredito! Ela conseguiu fazer um bloco de facas com qualidade. Tudo bem que está normal, mas não ficou uma coisa deformada, como às vezes a gente vê por aí. Então vamos colocar aqui para vender por décimo leão e contribuir financeiramente com alguma quantia aqui nas despesas da casa. E pelo visto, tudo corre bem aqui no experimento do Dunga. Ainda bem! Ah não, gente! Eu não acredito! Alguém quebrou o castelo de brinquedo! Será que foi o zangado? Teremos que trazer a Branca urgentemente para cá para ver se ela consegue reparar a casinha. Pobrezinho do Soneca, ele está muito triste! E vejam só que legal, o Mercado de Pulgas está na cidade. Bem que nós podíamos levar as crianças para lá para dar uma passeada e ver se elas conseguem adquirir algum item de qualidade por um preço baixo, né? E o Atim, pelo visto, está se divertindo com essa geleca, que eu acho que é uma espécie de argila, não sei. Que formato será que ele vai dar a ela? E, gente, olhem só que coisa mais incrível! Parabéns! Uma impressão colecionável do céu foi colocada no inventário de mestre, de tanto que ele fica utilizando o telescópio. Vamos dar uma olhada? Uau! Ele já tem duas e eu nem sabia! Deixa eu erguer aqui as paredes e ver onde é que nós podemos colocar. De repente, nesta daqui que está em branco. Vamos ver que impressões são essas. Esta aqui é a vermelhidão. Ela custa 110 e tem uma realidade comum. No caso, seria uma observação do planeta Marte. Aqui fala, Marte é o planeta vermelho, a Terra é vermelha, o ar é vermelho. Quer usar calças azuis em Marte? Azar o seu! Lá só há calças vermelhas! Esta pintura mostra o céu de Marte com as suas nuvens vermelhas e flamejantes, um cenário belo para um terráqueo. No entanto, os marcianos já criaram o ditado. Vamos deixar aquele planetinho azul verde de inveja? E vamos ver agora qual foi a segunda impressão que o mestre conseguiu. Deixe-me ver onde é que eu posso colocar ela, gente. Talvez... Aqui? Vamos arrastar este quadro para cá e colocar aqui atrás deste sofá a segunda impressão. Uau, ela é linda demais! Aqui fala Planeta dos Animais e custa 115. Na região X57 da galáxia Brock, há um planeta povoado inteiramente por hamsters gigantes! Como assim? Nesta imagem, duas bolas de hamsters cintilam ao refletir os raios de sol. É sério que isso são duas bolas de hamsters, gente? E elas aguardam o retorno de seus habitantes peludos que estão ocupados correndo em uma roda gigante não retratada na figura. Simplesmente sensacional! Mas bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês tiverem gostado, não esqueçam de clicar em gostei, de favoritar, de ajudar a compartilhar nas redes sociais e de se inscreverem aqui no nosso canal caso não estejam inscritos. Um grande beijo pra vocês! Like, favoritos sempre! Tchau, tchau! Beijo, beijo, pessoal!